Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Som a luz, Espíritu, te queremos, Deus. Som a luz, Espíritu, te queremos, Deus. Deus, e se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Deus, e se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Deus, e se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.